Olá meus queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. A nova marca Sila dará esperança às crianças com câncer. A Celiátric Loo vem com um novo projeto. Este projeto é um pouco diferente dos outros. Até este ponto, vimos como a Celiátric Loo é linda no coração. Agora descobrimos como estamos certos sobre este. Comportamento de Celiátric Loo Aqui está aquele magnífico projeto de Celiátric Loo. Celiátric Loo mencionou que ela será o rosto de uma marca. Sua recente entrevista com a revista R.E.Tuts Celiátric Loo, que colaborará com esta marca, trabalhará para ajudar crianças com câncer a realizar seus sonhos. Como sabem, a Celiá já foi pioneira neste tipo de campanhas de ajuda social. A Celiá, que é bastante solidária não só com as pessoas, mas também com os animais de estimação, não esqueceu os lugares de onde veio e não se deu ao luxo de ser famosa. No processo, ele anunciou que não ganharia nenhuma renda como imagem de marca e que destinaria todos os seus lucros para crianças com lancemia. Um projeto maravilhoso. Parabenizamos Celiátric Loo antecipadamente. Tanto quanto eu poderia dizer, é uma marca de roupas. Aguardamos com expectativa a pessoa que será a parceira de Celiátric Loo nas sessões publicitárias desta marca. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se! Adeus!